Davi tinha uma maneira de se expressar, e era através dos salmos. O interessante é que ele compunha seus cânticos no mesmo dia que o Senhor agia sobre ele. Isso é mostrado em 2 Samuel 22, com uma apresentação de agradecimentos a Deus, que o havia livrado de seus inimigos, incluindo a perseguição do rei Saúl. Nesse salmo, Davi reconhece quem é o Deus que o ajudou. O Senhor é Deus. Ele é um só e não há outro comparado à sua grandeza. Há somente Ele. A terra treme diante da presença do grande Criador. A humanidade se manifesta ao ouvir a sua voz. Davi lembra que Deus não é somente um amigo, mas o Todo-Poderoso, a fortaleza, o libertador, o escudo, a salvação forte. Davi continua crescendo na fé, seguindo a Deus como uma lâmpada no caminho escuro, pois caminhar com Cristo impulsiona o progresso de seus sonhos. Além disso, fica claro o fato de que Davi foi tentado, perseguido, abraçado pelas ondas da morte e assombrado pelas correntes da perversidade, desde que foi escolhido por Deus. Ele não baixou a guarda. Em cada situação difícil que enfrentava, ele não deixava de procurar Deus. O bom de depender de Deus, assim como Davi, é que Deus se torna o refúgio e salvação em seus braços. Os momentos difíceis são, às vezes, trampolins para a fé. Este salmo destaca não apenas o fato de que Deus ouviu o clamor de Davi em seu nome, mas que procurou ajudá-lo para livrá-lo de seus inimigos. Porque Deus foi seu apoio no dia que foi atacado e quando estava diante da tentação, Davi não caiu, pois Deus o livrou por amor. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, diz ele, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu. A benção de Deus caiu sobre Davi pela obediência aos seus mandamentos. Ele permaneceu justo em sua palavra, sem cair, pois Deus, em sua infinita glória, abençoa aquele que o segue. Este é o momento que o arrependimento dos inimigos de Davi acontece ao ser mostrado que Deus está ao seu lado. Por sua obediência. Finalmente, Davi terminou seu agradecimento a Deus, recordando todos os aspectos que o ajudaram, pois sua real gratidão estava baseada na simplicidade e na humildade. Pensar que Deus opera através de nós é maravilhoso. Saber que Ele está no controle de nossas batalhas é espetacular. E a única coisa que temos que fazer é nos inclinarmos diante do Todo-Poderoso. É quando podemos ser chamados de filhos de Deus, que então passamos a confiar no Pai Celestial. Deus nos ensina o que precisamos saber, a fim de treinar o nosso coração para os momentos de dificuldade. Aceite a disciplina do Senhor, faça a sua vontade todos os dias e você crescerá. Crescerá e crescerá. Que o nosso Deus, nosso Pai, abençoe você e a sua família.